Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tânio Luiz, então hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, não sei se um rádio chegou aqui para me olhar, então eu vou fazer o conselho dele aí, isso aqui é mais para o pessoal que está iniciando aí, os principiantes, o pessoal que está iniciando na profissão de técnico aí, então a gente tem que começar primeiro pelas coisas miúdas, rádio, essas coisas menos valores, menos perigo, então eu vou começar pelo radinho aqui, esse radinho o cliente me trouxe, ele disse que não está funcionando, ele é um da marca Misaki, tem várias faixas, então eu vou estar olhando aqui vocês e me acompanhem aí. Então a primeira coisa que eu faço aqui, quando eu vou olhar um rádio, é tirar o porta-pilha dele, tirar a tampa do porta-pilha, para me ver se não tem parafuso interno, então realmente não tem nenhum parafuso interno, vou ver a parte do porta, agora que eu vou ligar o cabo aqui, o cabo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é testar o cabo, então eu vou pôr aqui na escala de 250 volts, corrente alternada na escala vermelha aqui, para quem tem relógio, quem tem multiteste digital, na escala vermelha aqui, vou pôr na escala de 250 volts, aí eu vou medir aqui, para ver se tem 110 volts chegando aqui, 120 volts, então eu sei que o cabo está perfeito, então eu vou conectar o cabo aqui, vou conectar o cabo aqui, e eu vou ligar ele, ele está zoando, tem barulho, vamos ver se ele pega alguma faixa de canal, então é, vamos ver no FM, não sintoniza nada, estou colocando em FM aqui, e só fica zoando, e não abaixo o volume, tem algum problema aqui, tem algum problema aqui, o problema está zoando aqui, já pode ser algum defeito na ponte, então eu vou, vou abrir ele, vai estar verificando ele, então esse aqui, eu sei que ele tem 4 parafusos, que vai aqui nos cantos, vamos ver se essa chave aqui é adequada para abrir ele, só para abrir o meio, perdão certinho, 3 parafusos, Olha só aqui, ó Dá pra abrir no rádio Acho que a gente tem um negócio solto aqui Uma coisa caiu aqui dentro Tá colado de novo falando Parece que é uma coisa da filha, alguma coisa que... Eu acho que é da filha, sim Depois não vou descobrir, então, acho que pra onde vai esse filha Espero que tá ligado aqui Ligado aqui na parte do pato Esse rádio aqui, gente, ele tem... Ele tem... Ele usa três... Ele usa três pilha embaixo, pequena Aqui Depois você fecha esse compartimento aqui Coloca mais três aqui, o granch Tá Então é um rádio de seis pilha Seis pilha Seis pilha Um e meio Vai dar 9 volts Dá 9 volts É um rádio que funciona com 9 volts É... Aqui o transformador dele, tá Entrada Então aqui funciona assim, ó A entrada A entrada do cabo entra por aqui, né Essa coisa que entra por aqui, tá Aí, ó Um lado Um lado da fase Já vai direto pro transformador ali Um lado do transformador O outro lado vem no centro da chave, tá Um lado aqui é o 110 O outro lado é o 220 Então eu vou... Eu vou ligar aqui E vou medir quantas vozes estão saindo aqui Então eu vou conectar aqui Ele tá chiando, né Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou medir Ver quantas vozes estão saindo aqui Então é... Lembrando Entra corrente alternada aqui no primário Transformador Sai corrente alternada, tá Mas porém Mais baixa, né Porque agora vai... Vai sair a tensão A tensão de alimentação pro rádio, tá Então nesses dois fios aqui, ó Tem que ter corrente alternada aí Tem que ter corrente alternada aí Em torno de mais ou menos Uns... Sete, oito volts, nove volts por aí afora Então na escala de... De dez, né Eu posso até baixar a escala pra dez ali Oito volts, tá vendo Então a alimentação não tá ruim A alimentação tá boa Isso quer dizer que a tensão do transformador Tá saindo perfeitamente Então não é isso que tá fazendo o rádio Pra não funcionar, tá Aqui a chave Selector Aí o rádio tá só chiando Então se ele tá chiando Eu sei que ele tem áudio Aí eu ponho aqui, ó Eu ponho... Você pega uma chave de pena E pega alguma coisa Você vai no centro do potenciômetro de volume Aí tem que fazer esse barulho Esse aqui a gente chama de áudio, baixa Tá Pra alguns técnicos O nome é... Eles falam de baixa Tem baixa, né Aqui tem baixa Pra outros é áudio Tem áudio Então isso quer dizer que aqui, ó Quando tu faz isso Você elimina o amplificador O amplificador do rádio tá funcionando A saída ali tá funcionando Alto-falante tá funcionando Tá tudo funcionando Então o defeito Tá do potenciômetro pra frente, tá Como o rádio tem... Tem três partes, né Ele tem o... Ele tem o... O alto-falante Tem o amplificador E tem o... O oscilador, tá Entre o amplificador e o oscilador Tem o potenciômetro de volume, tá Que vai controlar o nível de sinal Que vai entrar no amplificador Que é aqui, ó O amplificador chega aqui Um lado desse aqui, ó Um lado desse aqui, ó Um lado desse aqui Vai pro oscilador, ó Tá O outro lado geralmente é terra Então tá funcionando aqui essa parte aqui Então, é... O problema aqui pode... Pode tá relacionado com oscilador, tá Então esse defeito aqui dentro desse rádio aqui Tá no oscilador do rádio, tá Então a gente vai olhar aqui Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou dar uma olhada aqui E depois eu já volto aí e falo o que tá acontecendo Bom, pessoal É... Começar a ensinar aqui É... A parte prática, né Do rádio, né Também vou ensinar a parte teórica também Pra pessoa aprendendo a ler esqueminha aí, né Então eu vou começar aqui pelo radinho aqui Com um esqueminha bem simples, tá Então é isso aqui Essa parte aqui, ó Até nesse fio azul aqui, ó Tá Ele funciona da seguinte forma, tá Então aqui nós temos o cabo da rede O pino da rede, né Ele vem... Tá Aqui tá o pino da rede, tá Ele entra aqui, ó Então aqui Nesse ponto Nesse ponto aqui Você tem aqui 120 volts, né É... Nesse pino, nesse pino aqui, ó Aqui seria um fase E um neutro, tá É... Esse pino aqui Ele vem... Vem aqui, ó Tá Aqui o conector Aqui tá a conexão Então aqui tem um conector Que conecta... Aqui tem um conector Que conecta... O cabo da rede Com a parte interna Do rádio Então os dois fios aqui Que entra aqui Continua saindo aqui, tá Então aqui continua Os 120 volts chegando aqui Aí... É... É... Tem um transformador Então aqui... Se vocês observarem aqui O fio vermelho Tá Ele vai aqui, ó De um lado Um lado aqui Do primário do rolamento Tem um lado do transformador Então nós temos um transformador aqui, ó Assim com três pontas, ó Tá Então um lado aqui, ó Tá vindo direto Ligado aqui No lado do transformador Que é o fio vermelho aqui Tá vendo? Tem um fio vermelho aqui, ó Aquilo aqui, ó Esse fio vermelho aqui, ó Tá ligado direto No transformador, ó Aí Tem um outro fio aqui Que é o fio preto, tá Tá vendo aqui, ó Esse fio preto aqui Ó É o outro lado Que tá aqui no conector, ó Tá Então tem 110 nil também Ele tá indo aonde? Ele tá vindo numa chave Tá vendo aqui, ó Esse fio preto aqui Ele tá vindo na chave No centro da chave Então é uma chave assim, ó É uma chave com três pontas Uma hora ela liga pra cá Outra hora ela liga pra cá Então essa Esse fio preto aqui Esse fio preto aí, ó Se você observar Ele tá vindo no centro da chave Então vamos ligar ele aqui no centro da chave, ó Tá no centro da chave, tá? Então daqui lá Daqui nesse fio aqui Eu tenho 120 volts chegando, certo? Aqui eu tenho 120 volts chegando Agora É Aqui tem um fio aqui, ó Tem um vermelho e um amarelo aqui Que sai do transformador Tá vendo aqui? Vou tentar mostrar aqui Aqui tem um fio vermelho que vai direto lá na Vai aqui direto aqui Tá? Tem um outro fio amarelo no meio aqui E tem um vermelho de cá, ó Tá? O amarelo, se vocês observarem aqui, ó Ele tá vindo aqui, ó No lado da chave, ó Vem aqui na chave, ó Então eu vou por aqui, ó Esse fio amarelo aqui, ó Eu vou ligar ele aqui nessa Um lado da chave aqui, ó Tá? É O outro fio Aqui O fio vermelho tá aqui, ó Tá vendo? O fio vermelho aqui Ele vem aqui Vem aqui Passa por aqui afora E vem aqui do outro lado da chave Então esse fio vermelho aqui Vem aqui, ó Tá? Então esse fio aqui é o amarelo Né? Vou por aqui Amarelo Esse aqui é um vermelho E esse aqui é um vermelho também Tá? Mas isso muda de transformador pra transformador As cores mudas, tá? É só vocês entenderem Então o que que essa chave aqui faz? Essa chave aqui, ó Quando você vira essa chavinha pra cá Pra cá Ele liga esse ponto com esse E manda atenção aqui, ó Nesse enrolamento, ó E esse fica desligado Quando eu puxo ela pra cá No sistema igual tá aqui ligado aqui, ó Ele tá ligado em 220, ó Ele desligou o enrolamento de cá, né? Que vem aqui no centro Desliga esse e liga esse ponto com esse aqui, ó Esse ponto com esse, ó Então aí é pra 220, tá? Porque aí vai colocar esse enrolamento em série com esse, ó Pra dar 200, pra aguentar a tensão de 220 volts, tá? Mas no meu caso aqui é 110 volts, então Aqui vai tá inutilizado Vai tá ligado aqui, ó A chave tá virada pra cá, ó Tá? Então vai tá funcionando só esse enrolamento aqui, ó Só esse enrolamento Esse enrolamento aqui, ele tá parado, ó Porque tá desligado aqui, ó Tá funcionando só daqui aqui pra cá, ó Então, ó Tá funcionando aqui Então vocês observou aí, né? Essa é a entrada do primário, tá? Do transformador Aqui, esse enrolamento aqui é o primário Aí vai o ferrite Depois vem a tensão secundária O enrolamento secundário, tá? O enrolamento secundário desse transformador aqui É só com dois fios, tá vendo? É o fio azul, dois fios azul, ó Tá? Ele não tem mais nenhum É... tem o transformador que tem um terceiro fio no meio aqui, tá? Tem um centro aqui no meio São três fios, três fios, tá? Aí é outro tipo de fonte Então, pra esse sistema aqui Tá? Pra esse sistema aqui Então você vai jogar 110 volts nesse enrolamento Como esse rádio é 9 volts Então vai tá saindo aqui em torno de 9 volts aqui É... Corrente alternada, tá? Tensão alternada Porque... Transformador ele transforma tensão alternada, tá? Não é contínua, é alternada Isso aqui só passa a ser tensão contínua depois que passar pela ponte retificadora, tá? Geralmente eu uso 4 diodos ou uma pontezinha, tá? É... Então geralmente isso aqui Aqui, ó... É... Nesse ponto daqui aqui Você tem 9 volts corrente alternada, tá? Não é... Não é corrente de bateria É corrente de rua Energia da rua Só que 9 volts Só porque abaixou Transformador... Transformou para 9 volts Ok? A partir desse ponto aqui Eu acrescento um diodo pra cá Positivo pra lá Um diodo pra lá Com positivo pra lá Tá? E eu pego um daqui Com negativo Com positivo pra cá E negativo pra cá E eu pego o outro daqui Mesma coisa Com positivo pra cá E negativo Aí eu tenho aqui agora Tensão negativa e positiva, tá? Agora já é... Aqui já agora já é DC Já é corrente contínua É a mesma tensão que usa nas baterias, nas pilhas, tá? Já não é a mesma tensão que entra aqui no AC, ó... Aqui já é corrente contínua, tá? É como se fosse tensão de bateria E depois daqui aqui, ó... Tem um capacitor eletrolítico, né? O positivo pra cá e o negativo pra cá Pra filtrar essa tensão Pra tirar aquele zumbido Do rádio, tá? Então, por enquanto eu vou parar por aqui Pra não complicar a cabeça aí do pessoal que tá aprendendo Então isso aqui é até aqui Eu fiz aqui até aqui, tá? Até na chegada aqui, ó... Então, o que que eu fiz? Eu medi aqui de cara Eu pus lá... Eu pus o cabo lá, né? Medi aqui e já tinha os 9 volts aqui, ó... Se tem os 9 volts aqui Eu descarto tudo isso aqui pra trás, ó... Então, somador, chave, cabo... Tudo aqui, ó... Porque já tá chegando aqui, tá? Eu já tinha essa tensão chegando daqui e aqui, ó... Depois... É... O rádio funcionou E se quer dizer que... Aqui também já tava retificando... As tensão já tá sendo retificada e já tava... Tava saindo os 9 volts já... Descer... Corrente contínua... Aí essa tensão aqui, pessoal... É que vocês vão medir... É... Do lado de cá, né? Aqui você vai medir... Até... Até aqui, ó... No transformador... Até na saída do transformador, ó... Tá? Então, até na saída do transformador... Você vai medir corrente alternada, tá? Então, você observa... Se o rádio for 4 pilha... É 6 volts... Se for 6 pilha... É 9 volts... Se for 2 pilha... É 3 volts AC... Então, de acordo com o número de pilha que eu uso no rádio... É a quantidade de tensão que vai sair no transformador, tá? Aí... Pra você medir essa tensão... Depois daqui, ó... Depois que retifica aqui... Passa pelos diodos... Passa pelos 4 diodos aqui, ó... Ou pela ponte retificadora... Aí você vai ter de usar essa escala de cá, ó... Você vai medir de cá, ó... É... Descer, tá vendo? Voltar... Descer... Aqui já é corrente contínua... Tá? Você vai medir nessa escala de cá, ó... Até depois do transformador... É aqui... Depois que passa do... Passa do... Do transformador, né... Sai do transformador... Passa pelos diodos que tá aqui de baixo... Eu vou encontrar essa tensão do lado de cá, ó... A tensão do DC... Falou, pessoal? Então, isso aí... Por enquanto é só esse aí... Que eu vou... Passar aí pra não complicar a cabeça do pessoal... Aí vocês vão acompanhando aí... Eu vou passando... Eu vou ensinando pra vocês aí... O... É... Passa a passo aí... Ponte... Ponte retificadora... Essas coisinhas... Que vocês vai... Vai aprendendo aí... Falou? Então, pessoal... Aqui o... O rádio aqui... Já funcionou, tá? Aí o... O problema aqui... Era esses dois... Cabinho aqui, ó... Tá vendo? Isso aqui, ó... Ele vai aqui junto com a chave... Com a chave aqui da... Chave não... Com o... No conector aqui da... Da... Da entrada aqui do... Do AC... Tá? O que acontece? Quando... Quando você... Coloca isso aqui, ó... No lugar... Ele... Ele... Ele desliga... A... Desliga a pilha... E passa a funcionar só o... A parte do... 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 Do AC... Daqui... Sai do transformador, tá? Então, isso aqui é... É... Quando você tira o cabo... Quando você tira o cabo fora aqui... Essas... Essas duas paletas... Encosta e... Fecha pra... O circuito... Pra... Funcionar a pilha, tá? Então, isso aqui é... É... Nem há necessidade de colocar aqui, ó... Aí como é... Isso aqui tava pregado aqui no alto palanche, ó... Aí tava fechando curto aqui, ó... Tá? Então, aqui agora... É... O que eu vou fazer aqui? Como quebrou tudo aqui... Tá vendo aqui os pedaços da... Do... 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 Conector, ó... Tava aqui... Tava tudo quebrado, ó... Esse rado deve ter caído, né? Então, eu vou... Eu vou ligar esses dois aqui direto aqui, né? Pra ficar ligado a chave... E falar pro dono... Quando ele for usar... Quando ele for usar na pilha... Na força ele tirar as pilhas fora... E... Se for usar só na pilha... Não tem problema... O carro pode ficar ligado... Porque... É... Senão vai ter que trocar essa... Essa coisinha aqui, ó... Eu não tenho isso não... Eu vou ligar aqui direto aqui... E vou deixar ele funcionando... A pilha e a força ao mesmo tempo... Aí a hora que ele... Vou usar só na força... Eu tiro uma pilha fora e pronto... Pode funcionar... Não é só problema... Então é só isso, né? É... Até não tinha defeito aqui no oscilador não... Tava funcionando perfeito... É que a... A chave não tava... A chave seletora aí... Tava com mau contato... Não tava... É... Fechando pra... Funcionar a parte do rádio aí... Então o rádio aqui... Praticamente tá pronto... Agora é só fechar... E... Praticamente... Não tem defeito, né? O defeito era só isso aqui... Que tava fechando por cima do alto-falante aqui, ó... Mas isso aqui... Não fiz mais necessidade disso aqui... Vou trocar isso aqui... Tirar isso fora... Tá bom, pessoal? Então tá aí o... O rádio tá funcionando... Mas tem uma... Uma outra situação aí... Que criaram... Que não é... Funcionou tudo já... Então vocês que acompanham o vídeo aí, né? Obrigado pela presença aí... E já já eu vou fazer o... Fazer o vídeo desse aqui também, né? Eu vou fazer desse aqui primeiro... Que eu faço aqui lá... Agora é só... Um abraço pra todo mundo aí...